O cara mais foda do estado do Pará! Bob! Flávio! Vá, vó, vó, domingo! Para concordia! Rádio! Mas ele vai, vó, vó! Vá, vó! Lá vai, vó, vó, vó! E aí, bá, bá! Lá vai, fogo! Eu vou! Lá vai, fogo! Rê, Rô, Rê, Rô E no céu de cocô já do Pará Olha o fogo, 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 olha o fogo Joga o Brasileiro Ai meu Deus, eu tô passando mal, eu tô mix, passando mal, eu tô mix, passando mal É pipoco Joga o Brasileiro pra cima e grita Eu tô mix, passando mal, eu tô mix, passando mal, eu tô mix, passando mal Pode dar mil graus A mão e o mozinho pra cima e grita Ei! Oh! Ei! Come! Ho! Ei! Ho! Ei! Ho! Ey! Ho! Ei! Sal e Dani, sal! 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 Sal e Dani, sal! 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 E aí, Bobi Fly tá pronto! Bora e vai dar tomisa! Tudo ok! E... Lá vai fogo! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Dali, 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 dali! São amores! Bem! Amores que matam! Amores que ferem! Amores que dóem! Amores que amam! Eu não quero perder! Quem sabe vai cantar! Vai cantar! Vai cantar! Todo meu tempo com você Acabou! Acabou! Agora eu quero viver! Agora eu quero viver! Agora eu quero viver! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Todo mundo bota agora! O celular lá em cima pra mim! Bota o celular lá em cima pra mim! Todo mundo! Né, Bobi Fly? Segura, garoto! Segura que a partida agora tá liberado! É o ovo sem-trantar, hein! C'está lá pra cima! C'está lá pra cima! C'está lá pra cima! Liga o platform! Liga o platform! Do celular! E aí, Bobi! Liga o platform! Celula pra cima, galera! C'está lá pra cima! Bora pro Instagram, mais fumado, para agora! Vai! Viu! E aí, Renan? E aí, Emerson Celestino? Está autorizado, Bob! Seja bem-vindo à minha cidade de Cucu, hoje! Começou, Ana! Explode o bagulho! Trê-me... Vai tremendo, vai tremendo! Trê-me... Trê-me... Treme, 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 treme... Vai, fogo! Joga o bracinho pra cima, joga pra cima Joga, 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 joga Tá gostando, Mob? Amar é admirar com o coração Quero ver ela cantar Concordo é foda pra caralho Quem sabe vai cantar meado pra mim Encontramos na cama É o Solange, a primeira dama Obrigado, meu maninho Vitinho, meu divulgador, número um Baterzinho, Moisés, uma BNMS Tá no bagulho doido também Alô, Rochinha, alô, Rochinha É o Percantão, galera Nem o Sol, sem a lua Sem as estrelas Que não sou o céu Toma de caralho Olha o que é guiado, que é guiado, que é guiado Com a gagueado, com a gagueado É muita pressão, meu irmão Acabou, acabou Joga o bracinho pra cima E tarde na palma da mão Palma da mão TIA-TIA-TIA-YE Ponha a mãozinha pra cima e grita É do que aqui, é do que aqui, é do que aqui Aí Mano Bel, quem se adora, quem se vingude Porque a festa vai começar, meu DJ Rap, 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 rap Rap, 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 rap 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 Filma tudo, índio drone O próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau Pois é dia de TVT, vai rolar a revoa Esse bruxo é foda, ele bota na pação Esse bruxo é rir Vai, baby Quem não quer na bruxo, joga a mãozinha pra cima Quem não quer na bruxo, bate na palma da mão Bate na palma da mão Tchá, 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 tchá E aí, Elson? Vai, meu bruxo Vem, Vitinho Vai, meu bruxo Vai, meu bruxo Retona na moral Vai, DJ Vai, fogo Só os caras doidos, joga a mão e dali sal Só os caras doidos, joga a mão e dali sal Só os caras doidos, joga a mão e dali sal Só os caras doidos, joga a mão e dali sal E a galera de Paragumi vai sair comigo, presidente Esse é o DJ Paulinho Quem é que não tá cansado e quer endoidar comigo, dá um grito bem alto aí Tchá, 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 tchá Quem é que tá soltando no meu bloco, dá um grito pra mim também Quem é que não tem hora pra chegar em casa aí, galera, dá um grito A putaria vai começar agora Solta aquele piquezinho Ela falou que não ia beber as amigas embrazando, deu logo vontade Em menos de uma hora Malu, Yacht, Felipe, fome na DNA de Castanha Mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar um pau Mãe, como a Isabela tá no bairro Mãe, como a Isabela tá no bairro Mãe, como a Isabela tá no bairro Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe E aí, seu lombra, tá comigo? Ela desce, ela... Tá soltando, tá suado Tá soltando, tá suado Quem tá soltando nessa porra, joga a mozinha pra cima, eu quero ver Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Eu só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apreguei, mas já vou ver Eu vou só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Ai, papai, me apaixonei Ai, papai, me apaixonei Ai, papai Pimpoca, me apaixonei Pimpoca, me apaixonei Abraça o teu amigo que tá aí do lado Galera, dá só uma façadinha pra não pegar o fogos no rosto de ninguém Só uma façadinha, uma façadinha Vai, Pimpoca Sai do chão E doida E doida E doida Sai do chão E doida Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Concorda o que, Bob? Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Se você é bo inter grief Se você é bo inter OFFICER Então vai ficar Vou pra cá, vem pra cá Não vai ficar Eu também Vem pra cá, vem pra cá DJ Wesley, o papo do mix de Cucu, a gente tá aqui, é DJ Buu, cê tá na Rave. Já são seis horas da manhã e as novinhas tão... E aí Elias, meu DJ Elias. Bom dia, a tropa do Serrão te chamou pra piscina. O grupo PKB também tá na área. A pedido da firma, pedido da firma. Galera da Digital Center, obrigado. A pedido da firma, sarrafando. Na glock adaptada com o botão de robô. Na glock adaptada com o botão de robô. Cheio de malote, cheio de malote. Passinho de bandido que todas piranha gostam. É só eu e o meu melota. É só eu e o meu melota. Eu quero saber, cadê as mulheres solteiras no meu bloco aí, porra! Todo mundo com o braço pra cima, todo mundo com o braço pra cima. É muita periquita, viu mano? Nunca vi dele. Joga pro lado e pro outro, esse braço joga. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Sai, pôrra! Bora de avião, prata de avião! Bora de avião! Vamos lá! O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vai no Bobfly, vai Bobfly, vai, vai Te leva pra suíte, vou bancar teu verdinho Pra te levar pra suíte Hoje é soldado E aí, maiúcio do esporte, vai Eloni Salles Leva pra suíte, vou bancar teu verdinho Pra te levar pra suíte, pode ver Bora aí, não, bora aí, meu senhor Celestino, bora daí Obrigado, minha secretária Débora também tá aí comigo, bora aí, Isa Parabéns por você Tá aqui comigo Ciclete Pula, 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 pula Sai do jogo Pula, 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 pula Chiquete, chiquete, quero chiquete, quero chiquete, quero chiquete Chiquete, chiquete, quero chiquete Pula, 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 pula Olha o nosso secretário de saúde, Joyce Também tá aí comigo, hein, Joyce Também tá aí comigo, hein, Joyce Chiquete pra brincar Pula, pula, pula Pula, pula Chiquete na boca pra mim é vício Chiquete pra falar Nossa paixão Quem tiver com uma latinha, bota a latinha pra cima Meu bloco aí, todo mundo Chiquete pra brincar Quem tá feliz Tá legal, galera Se não for, pique demais Joga a mão pra cima Sai do chão Vem, vem, vem Não é lambaca, não é Não é, não é, nem que não é Sabe qual é, não é É o que? É o nosso secretário Mas não é, não é, não é Cabelo rasmadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, velho Embaraçado, de caracolá Jogado fora Cabelo pintado, velho Cabelo embarazado, de caracolá Quem tá beijando na boca é a lafanta Boa aí Tranquilidade na cabeça Ai, DJ Tomix Quem é da paz tem sangue bom Todo mundo tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça Bote a mão na cabeça E deixa o corpo rolar Olha o índio Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça Que gosta do bagulho doido Eu quero ver o índio Cantando Voando o cachimbo da paz A sua cadefeira Beleza É chique, chique, chique demais Chiclete Chiclete Quem tá com baratinha Bota a latinha Pra cima, pra cima, pra cima Assim, assim, assim O seu alô E lari, lari, lari E lari, lari Quem quer trançar hoje aí? E tá na hora de brincar E pula, pula, pole, pole JP da Minha Minha Jaluz, JP Dá um bonito pra frente De beijinho, vai pra trás Ou se quiser brincar com a gente Joga a mão pra cima, e E lari, lari, lari E lari, lari E lari, lari, lari É a turma da Xuxa que vai dando E tá na hora, tá na hora E tá na hora de brincar E pula, pula, pole Quem tá solteiro no meu bloco Sai do chão, aí Mas dá um pulo e vai pra frente De beijinho, vai pra trás Ou se quiser brincar com a gente Joga a mão pra cima, aí Agora tem aquele caqueado Aquele caqueado Suspense É pra quebrar tudo, Mário E vai Larissa da RL Multimarcas Tu não tem pescura Nem deve ser apura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por vá por do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por vá por do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Que curioso Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai mirar de costa Pra eu avaliar sua bota E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai mirar de costa Pra eu avaliar sua bota E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende De quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado A dancinha A dancinha, a dancinha, a dancinha Vai, joga pro lado Joga pro outro Olha a dancinha Olha a dancinha Olha a dancinha Oh, novinha Eu quero te ver contente Onde? Que no ele pa... Vem, 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 vem Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Quem tá solteiro Bate na palma da mão Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gosto quando Fica louco E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mно Quem é que tá tomando Cerveja? Gosto Água de coco Pra mim toma Eu já tô chinho de tesão E cada vez eu quero Mais De Gasbaldi Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto quem tá feliz Joga pro alto quem tá solteiro Joga pro alto quem gosta disso aqui, ó Vai Tomix, manda Vai Marzinho Quem gosta de fazer fumaça Acende o esquema pra mim ali Comandante Malterzinho e Camemora também E aí rapaziada Vitinho da rave, o Aldo Bruxo Amanhã e mãe do Rio Eu quero bater uma foto com a galera agora Quem tiver com suvaco, cheirozinho, levanta aí Levanta a mão, levanta a mão Olha a foto, olha aí de um drone Todo mundo, joga pra cima Joga pra cima Joga Levanta, 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 levanta a mão Joga, joga Coragem, Vitor Mixer Coragem, Vitor Mixer, galera Vem deitar, coragem, Vitor Mixer Tá na hora Acelera esse pitch, aumenta esse loop Prepara o coração que o show vai começar Disparando bazuca O Tom Mix vai tocando, vai botando na maldade O Tom Mix vai tocando, vai botando na maldade Vai, fogo 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 Quem é que tá sofrendo por alguém, dá um grito pra mim aí Vai, fogo Quem é que não tá sofrendo também, dá um grito pra mim nessa parada agora, vai Vai, fogo Mas senti que não dá pra viver Tu vai fazer a mulher chorar aí, Tom Mix, porra Vamos lá Eu amo você Cantando, cantando Que aqui não pode esquecer Na vontade de amor Que eu vivo com você Fica aqui Na boca Já É o Big Show, o DJ A galera gosta do Vagodudu Não existe nada Ai, meu Deus Em nosso caminho Essa noite, Tom Mix Apenas dois corações e um desejo Ah, grava e taca Dá um papo pro Tom Mix Na plateia Vão Um, dois, três E aí Ei, Tom Mix, que deram essa batida Ei, Tom Mix, que deram essa batida Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro ler o passar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, tchau Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro ler o passar pra gerar Esse é o DJ Paulinho, vai chorar, vai ligar Oh, baby Fica aqui acertinho Aqui vou pra dia... Taca no seu lado, pode Pega, pega, pega Pega, pega Olha só, presta atenção Vucadão, vucadão, vucadão Vucadão, vucadão Sai do quequeado, vucadão, vucadão Vai, vai, sai do quequeado Vai, vai, sai do quequeado Vucadão, vucadão Vem, vem, vem V-v-v-v-v-v-v-vrisa Pode vim que é nóis Não tem para nem, pode vir que é nóis Não tem para nem, pode vir Brisa! Por que você matou o curirim? Bora dá-lhe o cambe-rambe-rá aí, Bob Cã Bora dá-lhe o cambe-rambe-rá Bora, valendo Cã Eu estou nervoso Eu estou nervoso Cã B Rá 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 Ríza Ríza Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso Ai meu Deus Eu estou passando mal Eu estou nervoso Eu estou nervoso Rá Ai meu Deus Eu estou passando mal O Tom Mix está tocando E o rock está no grau Todo faz amor Será que você Gostou mesmo de mim Tá chorando, Bob? Que que tem puta que pariu, Tomix? Isso é amor Uma doce noite Canta, canta Baby Quando está só Se pode de amor A gente vai até amanhecer, Tomix Foda-se Eu não quero tocar em você, baby E fazer esse jogo vai me deixar louco Só quem sabe vai cantar, vai cantar Esse amor é do seu jeito Coração quebrado e eu do inteiro Só quem tá fingindo, vai Amar assim Vem a Deus, já vai Toma de caralho Já te falei? Eu peço que não me maltrate mais Tomix Eu vou lá pro meio da galera E amanhã tá no Instagram com milhão de views Filma aí, Esdras Leva o copo Leva o copo pra ela, Bob Mas faz hora extra Esse meu amor Levando aqui o copo do carna bruxa Que eu vou dar de mim lá embaixo Quem sabe que anda? Um, dois, três Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Ai, bebê Olha o meu amigo Bigas Maldi Já já você vai gritar, Bigas Eu me apaixonei outra vez Você, meu grande amor Sai da frente que o Tomix Cuidado que a bomba vai estourar Sai da frente que o Tomix Cuidado que a bomba vai estourar Só que a cara doido joga a mão e dá lição Só que a cara doido joga a mão e dá lição Sol, 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 sol Tá pegando fogo, 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 tá pegando fogo. Peguei minha mochila, botei meu notebook junto com a controladora e passei na impressão, que é a mesma forma, tudo preparado, vai ter chuva de marco. Especialmente, pra cada vez a viver seguinte, só pra ver mais descendo, descendo, descendo. Bola galera, hoje tem paredão, capa 10, hoje é domingo, segunda-feira tem miséria, hein? É o meu bloco número 1, meu e seu. E aí, Kessinho Freitas, Antônio! Especialmente, pra cada vez a viver seguinte, só pra ver mais descendo, descendo, descendo. Aponta pra aquela amiga que é na fita do boy. Aponta pra aquele teu amigo que é na fita também. Joga pro lado e pro lado. Quem é que tá apaixonada? Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez. A minha vida Joga pro lado e pro outro aí, vai! E toda vez que eu lembro de você Vou troco a bebida Sem nota Embriagado Desiludido Desiludido A minha vida Tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que come cana na minha tela N-R-N-T-U-S-P-A Joga a mão pra cima só quem tá feliz aí pra mim Eu já tentei muito pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá Vai que vai! Vai saber notícia me tocando as dades Parabéns, minha amiga Isa! Parabéns, Dani! Vai, Débora! É o Solide, primeira dama Silvana, aí com o Romêncio É o Solide, primeira dama Silvana, aí com o Romêncio Vai curtir cada história da minha volta por cima E aí, vai! Vou só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Os sapatos me de feliz pra me não te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Obrigado também, LR Multimarkers Autorizada a nós, está fechado o Guto Mix Lala Guedes, Zé Lu, Ramon! Ah, 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 vai chorar Ah, 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 vai chorar Ah, 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 vai chorar Vai chorar Bárbara Labris, não tá brava Mas isso é Uma cachorrada Olha a dancinha, meu filho Olha a dancinha, meu filho Olha a dancinha Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate O Tom Mix vai chegando e ele, e ele bate Bate, 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 e ele bate Go, go, ah, ah, ah A mão bate, 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 bate Miход ela, bate, bat, bate, bate, bat, bate, bate Faga, eu cheguei, papai É só quem chegou, bebê, atrapa da luz de milha Falei, vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca, dona Só senta, dona, toma, toma, soca, dona Só senta, dona, toma, toma, soca, dona Só senta, dona, toma, 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 soca, dona Só senta, dona, toma, toma, toma Um ponche nela, tu ponche nela, te ponche nela, por Sexta, lo mila, conta, tiana, paquita, patina, sor Meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor E a cabeça não pode, amor não foi meu desejado Na tua peitada no teu rebolado E amorzinho sacado Eu sei de tema vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em nada Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em nada Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco Dentro do do outro, toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, espolage, toma, toma, toma Go, 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 go Olha pra ela, deu um match, ela jogou pro Kevin, doida quer se envolver Eu já falei, tá tranquilo Eu me pedi um chiclete, eu fudei Ela com a boca no babaloo, ela com a boca no babaloo Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babaloo, ela com a boca no babaloo Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu peru Ela com a boca não vá valendo, ela com a boca não vá valendo E eu aqui só imaginando, ela com a boca não suga E ela puxa, a habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa linguagem no meu chiclete Imagina essa filha da puta E ela suga, e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa linguagem no meu chiclete Imagina essa danada fazendo uma cara E cês tão na brincadeira, tem black, tem copão No baile do PU, só linda sua tesão Olha isso, eu tô jogando, recalcada, babando Sustenta a maloqueira, quebrava a mão Quem tá soltando, joga a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga, 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 joga Eu não quero que a subida, só minhas mãos e ciracada Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Eu quero mais uma, não chegue agora, mas Chama a dor, chama a dor, chama a dor É o chifre Cadê o gritinho das mulheres solteiras aí no meio? Cadê, porra? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Dá-lhe na palma da mão, palma da mão Nós vamos quebrar agora Já tudo pronto, agora vai, Mari Deu meia-noite e eu sumi Meia-noite e eu sumi Geral soltando fogo e eu puteiro Puteiro, puteiro, puteiro E eu puteiro, puteiro, puteiro E eu puteiro, puteiro, puteiro E eu puteiro É o chifre É na onda do Biribau que ela vai no pau É na onda do Biribau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... É na onda do Biribau e o chifre já deu aval Praga puxa que cacenta que o baile já tá mil grau Olha, ela representa, tô filmando o que que senta Biribau fenomenal, esse é o estímulo original Representa, vai, que que senta, vai Olha a cara de safada, isso que me satisfa Repara aí, Fabrício! Que que senta, vai, olha a cara de safada, isso que me satisfa DJ e chifre É na onda do Biribau que ela vai no pau É na onda do Biribau que ela vai no pau Ela vai no pau E aí, Jay Eu já disse pra tu que não precisa, né? É a Teteia, a fada Pink, tá? Vinícius Lima É o Vini Malvado É o Vini Malvado Vou mostrar tua habilidade rebolando na mala Amassa essa tua carne, se arrenda a bugar na pica Primeiro mulher tu desce, depois você só pica Dando soco na tua bunda, eu te chamo de facinha Sua mão Sai-me, sai-me, lá, que carro que passa Quem gostar de mulher aí? Sai-me, 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 sai-me Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, a cama não mudou Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá, vai, vou pular pelo chão Cara, o peitinho primeiro Vai, mas não pedi pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Pacha, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa E aí é o suave Ela já tá louca Pacha, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mota o peitinho Ela já tá louca Pacha, quer sentar em mim Você tem que tirar sua roupa Canal brega da zero, tudo o que lança é beat E é mais uma do John Jones, não tem jeito Banda cara Eu quero baixar o som pra galera cantar Beatinho da Rei Viberson, Celestino, Elson Light Amanhã e Mãe do Rio Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui foi felicidade É rock doido e com coxa do Pará Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Juntos só lá Juntos só lá Juntos só lá Casa das baterias fechadão do bruxo Gabriel Ramos, Juan Ramos Valeu, Deus do céu Só quem sabe vai cantar Um, dois, três Chora em silêncio Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar E aí, quem me sou pintura? Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Lá vem você, Bob Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor? Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vão fazer Faz tudo bem Fala, galera Mãe de caralho Oi, Marcelinho Toca algumas músicas aqui, Marcelinho E quando meu parceiro Fabrício Prepara o material dele aqui, meu irmão Sete Só quem sabe vai cantar Vai cantar Não está sendo fácil Difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, nos brinquedos Estão tudo apaixonados E concorda, porra Vem me ver Tô só querendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Me perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Sal, 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 sal Eu não vivo sem você Depende de você Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Banda 007 Para pra mim aí, papai! Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos Eu só penso em nós Por favor, nos brinquedos E agora preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Que prazer estar com todo mundo Aqui, Bob Que coisa linda Olha, me disseram Que galera animada da porra É essa, mano? Me disseram Que concordo É um bagulho doido, mano Olha Eu quero ouvir todo mundo Cantar isso aqui Obrigado, meu parceiro Flavinho Lima Do Açog Santos É como o vício Você vem me procurar Como faz E aí, garçom Traz cerveja Que a gente tá com o sede aqui De garçado Desidratado aqui, mano Olha Só quem sabe vai cantar Pra ficar Um, dois, treze O quê? Quase esqueci Um anjo de periquita apaixonada E aí, Wesley? Eu me acostumei A viver só Sempre assim R10, aí, Kevin Não, de novo não Valeu, mano Eu quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa roupa Oi, 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 oi Eu juro que não Eu quero chamar no palco aqui O meu parceiro Bigas Maldi O cara que arrebenta na região Cadê o microfone pra ele? Pega o microfone na frente, aí de garçado Vai, Bigas Maldi Vai, Bigas Maldi O meu nome é esse bicho Pato Mix Meu parceiro Lembrou do Lualdas Marcante agora, não foi? Muita onda Alô, concorda do Pará Tamo junto Para pra cima, então Joga o bracinho pra cima Só quem tá apaixonado, canta Bigas Maldi E banda Melodinha Sou eu A nova cara do Pará Agora estou sem forças É duro ver que chegamos ao fim Eu nunca estive ao seu lado Mas nunca quis que tudo fosse assim Eu quero te dizer antes de ir Vem comigo então, vem! E vou com o bruxo onde for Que falta algo em mim E desde que eu descobri Preciso estar Segura, 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 segura Vou com o bruxo onde for Contigo onde for A Black Boa Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Tomix Obrigado, toda rapaziada Valeu, Bob Tamo junto, garoto Meu parceiro Aldo Amaral Alô, Luiz Fernando Samuel Meu rapaziada Aleve Potência Tamo junto Valeu, 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 valeu Esse cara é humildade pura Bigas Maldi E detalhe Ele tá bagulho doido aqui do lado, viu, Bob? Hoje até é roscador Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livre de você Como livre de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor não aumenta a solidão Sufota cada dia Mas faz a vontade aqui De te ligar Automaticamente Quando ela escuta Já quer embasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embasar Ela fica maluca Vou botar a mão no joelho Joga o bracível pra cima Dez Eu já falei Bota no doze 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 Oh, novinha Eu quero te ver contente Não abandona o peru Onde, papai? Aqui no Elipa Confesso, tudo tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Alô, Melri DJ Lohan que tá jogando Então tu pega o telefone, desbraqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Alô? Hoje deu uma vontade de comer a xerêca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer a xerêca dela Quindo ele pra conversa, tu tem moral Quindo ele pra conversa, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Quem é que gosta do barulho doido Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver quem tá doido aí Só quem tá doido, bora Marcelinho Liga a mesa aqui, Marcelinho Joga o bracinho lá pra cima Todo mundo bate na palma da mão Vai, 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 vai Bate na palma da mão Sai daí É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai E, vai, vai, vai Obrigado.